Olá e bem-vindos ao episódio 34 do podcast Entre os Curls, o podcast onde falo de eventos diários do meu ponto de vista. Não te esqueças de que podes interagir comigo... Não te esqueças não, né? Sim, mas estou a relembrar que podes interagir comigo nas redes sociais com uma mensagem no Anchor ou um comentário no YouTube se me estiveres a ouvir pelo YouTube. Poderias estar a ver, poderias estar a ver, mas eu ainda não consegui o melhor cenário. Sei que o melhor cenário se calhar nunca vai aparecer, mas ainda não é desta que me vais ver também aqui pelo YouTube. No episódio do podcast, num episódio do podcast. Este episódio 34 era para ser em inglês, era para ser em inglês. Mas eu acabei, acabei como quem diz, há uma semana que cheguei de Portugal e não gravei o episódio em inglês. Então resolvi já passar para o episódio bem português porque eu não queria deixar passar o episódio de Halloween, que tinha que ser em português. Ao pelo menos um episódio tinha que ser em português, o de Halloween. E vou se calhar misturar um pouco, ainda não sei bem, com Black History Month, que é agora em outubro. Mas de qualquer maneira eu estou fresh, como uma leaf, fresh like a leaf, uma saladinha fresca. Traduzindo assim para o português, mais else, não é? E vou começar a falar sobre este pelo podcast, mas antes, que eu já quase me esquecia, não me esqueças de avaliar este pelo podcast com 5 estrelas no Apple Podcast, no Google Podcast. Seguir esse podcast também no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de podcasts que uses. E o episódio, como já deu para ver, como já disse, é sobre o Halloween. Um pouco de Halloween. Mas claro que primeiro quero falar um pouco de Portugal e de como as minhas energias foram renovadas. Ai, foi muito bom, foi muito bom. A minha primeira viagem de avião para fora do UK desde, não sei, acho que já faz mais de um ano e meio que eu não viajo. Se calhar para algumas pessoas não quer dizer nada. Mas para mim quer dizer bastante, aliás. Porque se não sou mal habituada, sortuda até, que pode viajar para vários lugares e estava habituada a viajar. E entretanto Covid apareceu e pronto, né? Mas enfim, como eu tinha dito antes, acho que no último episódio, parece que tudo fica mais intensificado. Não, mentira. Eu disse isso num post do meu Instagram. Se já agora faço a minha bela da minha publicidade, sigam por lá. é badgelove.com. Eu deixo sempre também na descrição dos episódios do podcast. Eu pus lá uma foto em que tinha dito em que, como para muitos pode não parecer nada, mas para mim foi realmente muito e parece que fica tudo mais intensificado só de não podermos fazer. de eu não poder viajar. Não poder viajar por ter a intenção dos outros, por pensar nos outros, claro. Porque muita gente viajou durante a pandemia e cada um sabe de si, cada um faz o que tiver que fazer. Mas eu não viajou até agora. Também envolvia o trabalho e tudo mais. Mas parece que fica tudo mais intensificado. Há saudades dos amigos, saudades da família, saudades da comida, saudades do sol, porque nem sequer o verão em condições. Este tabela inglaterra me proporcionou, não é? Mas fez-me bem. Fez-me muito bem ter ido a Portugal a recarregar energias. Não vi toda a gente que eu queria ver. Obviamente que não, não é? Porque é sempre assim. Quando se passa muito tempo fora, há sempre coisas que têm prioridade. E... Obviamente que algumas pessoas que não consegui ver. Passei o tempo que consegui passar com a minha família também. Com alguns amigos. Mas foi tudo muito bom. Muito, muito bom. Ainda deu para eu ir à praia. Porque Portugal, come on! É uma afronta! Em outubro, eu ainda consegui ir à praia. Uma afronta! Uma afronta! Não estou a reclamar, porque ao menos consegui ir. Mas enfim... Tendo em conta que eu não tive como ter a experiência de verão. Assim, o verão longo aqui na Inglaterra, para mim, é considerado uma ofensa. Mas também, se pensamos pelo outro lado, é tudo por causa do aquecimento global. Mas enfim, não vamos passar nas coisas negativas. Vamos passar nas coisas positivas. Foi bom. Deu para recarregar energias. Deslechei-me um pouco o podcast. Deslechei-me um pouco o podcast. Mas ele está aqui. Está de volta. Está de volta. Nunca parou, mas enfim. E vamos passar para a altura do ano. Começa agora o Halloween. Eu tenho que pensar no meu outfit. No meu costume. Na minha máscara de Halloween. O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou fazer? Porque finalmente este ano, no meu trabalho, vamos fazer um fim de semana temático de Halloween. E eu não sei o que é que eu vou vestir. Não sei mesmo o que é que eu vou vestir. Será que eu vou usar alguma das minhas fantasias de carnaval? Mas depois eu penso. E aí começa o meu problema. Porque nós, portugueses, whatever, brasileiros, whatever, estamos habituados a festejar o carnaval. Temos o carnaval de inverno na Europa. Temos o carnaval de inverno, né? Porque é em fevereiro, março, dependendo de quando decalha ali o carnaval. Temos um carnaval assim um pouco frio. Mas ainda assim, sempre nos mascaramos. Sempre vamos para a rua, para a galhofa, para a festa de carnaval. Pois aqui não existe o carnaval. A não ser que sejas imigrante, não existe o carnaval aqui nas Inglaterras. Pois o Halloween. Que tal como na América, a malta usa para se mascarar. Seja de coisas de terror, seja de coisas mais engraçadas, de personalidades, de figuras públicas. E depois, é por isso que eu sempre optei por carnaval é carnaval. Chega fevereiro, março, carnaval a malta mascaras e whatever. E Halloween é Halloween. É as bruxas, os zombies, as coisas de terror e pronto. Mas este ano eu acho que vou ter que optar um pouco pelo... Ainda não sei, ainda não me decidi. Mas, estava a pensar assim que acho que este ano vai ser mais fácil se eu optar por fazer o estilo inglês, americano, vestido de qualquer coisa. Qualquer coisa. Beyoncé, o xerré, a fiona, o que for. Porque, sei lá, só pela paródia, pelo fã, em fevereiro ainda estávamos em lockdown. Então, não houve carnaval. Então, a malta pode só simplesmente vestir qualquer coisa para o Halloween. E eu sou daquelas pessoas que... Eu gosto de festejar cada season. As pessoas já estão a pensar no Natal. I'm sorry. I'm not like you. Eu quero festejar. Festejar, como quem diz. Eu gosto do Halloween. E, aliás, este ano até vou fazer uma sessão de filmes de terror. Não os filmes de terror, terror. Mas os filmes, assim, mais scary, assim, Tim Burton style. Que eu mais gosto porque... Porque sim, porque me apetece. Porque é que eu tenho que só esperar pelo Natal para ver esse tipo de vídeos? O Harry Potter só vejo no Natal. Agora, se calhar, este ano... Não, este ano no Halloween não vou incluir o Harry Potter. Porque eu realmente já tenho a minha lista de filmes que eu quero ver de Halloween Tim. E talvez me dê ideias para o que eu vou assistir. Ou do que é que me vai mascarar neste Halloween. Até tenho visto muito cosplay de animes. Anime. Porque acho que é uma ideia maravilhosa. Porque lá está, os americanos e ingleses que não fazem, não festejam o carnaval, acabam por se mascarar de se vestir de qualquer coisa. E, normalmente, né? Pode ser do que for. Porque eu tenho visto tantos cosplays de animes que me têm dado tantas ideias. E eu quero muito fazer. Até, por acaso, me recomendaram, me mandaram uma foto de fazer um cosplay de uma personagem do Hunter x Hunter. Quem não vê anime, não sabe sequer o que é o Hunter x Hunter. Mas, para quem sabe, provavelmente já sabe quem eu estou a falar. Enfim, não sei se vou-me mascarar dela. Mas era muito fácil, aliás, de fazer. Porque ela é, tipo, muito fácil de fazer. Muito, muito fácil de fazer. Eu ia amar, aliás, fazer essa personagem. Mas não sei, não sei. Porque lá está, é daquelas coisas que não sei se muita gente ia perceber. Mas, tal como eu estava a falar com as minhas colegas há uns dias, se a pessoa não perceber qual é o character, qual é a personagem, o problema é dela, não é meu. Ela que tivesse um leque de conhecimento maior. A culpa não é minha. Mas não sei, não sei o que é que me vou vestir. Mas estou muito entusiasmada. Infelizmente, eu tinha um lançamento para fazer de Halloween na minha loja. Que ele está pronto. Mas eu vou lançar na semana de Halloween. Que eu estou a gravar isto da semana. Hoje é dia... Hoje é dia, nem sei que dia é hoje. Esperem, esperem um pouco. Sábado, 23. Mas que vou acabar por lançar na semana de Halloween. Wait, hoje é 23. Que vou lançar na semana de Halloween. Provavelmente no fim de semana de Halloween. Ainda não sei bem. Ou se calhar nas sextas-feiras, antes do fim de semana. Porque Halloween cai no domingo. Mas, de resto, acho que já não vai fazer muito sentido. Porque a partir do dia 1 de novembro já vai ser tudo de Natal. E também já tenho as coisas de Natal aqui. Vou começar a partilhar assim que... Provavelmente no dia 1 de novembro já vou começar a partilhar as coisas de Natal que tenho preparadas. Então já fica assim um bocado muito em cima. E não consegui. Tinha planeado, tinha planeado. Mas, entretanto, fui a Portugal. E, enfim, as coisas começam a se acumular. Eu sou uma pessoa que faz 300 coisas ao mesmo tempo. Também tenho que melhorar isso. Mas é assim a vida. E eu estou muito feliz que as minhas... Eu vou já dizer que as minhas abóboras... As minhas abóboras não estão para venda. Mas... Gosto muito. Estou aqui a olhar para elas. Estão muito fofinhas. As minhas abóborinhas. Vou fazer parte da decoração do anúncio, obviamente, das peças que eu tenho de Halloween. Espero muito que as pessoas gostem. Eu não sei se estas peças vão ficar disponíveis ou não no site. Ainda estou a pensar... Porque eu queria fazer só mesmo o especial de Halloween. Então, não sei bem se vou deixá-las disponíveis por mais tempo do que isso. Depois, também depende de como as pessoas aderirem aos produtos. Ao produto, aliás. É um só. Não são dois. É um só. Mas veremos. Veremos como isso vai dar. Outra coisa que eu queria incluir aqui neste Halloween topic... Era também relativamente ao Black History Month. Porque... Estava a conversar mais personagens negros que eu pudesse me identificar. Eu sei que cultura negra, historicamente, não é uma coisa que se liga muito à Halloween. Porque tem a ver tudo com a magia negra e essas coisas. Então, não é uma coisa que se fale muito na comunidade negra. Mas, por exemplo, os filmes de terror. Temos o Dem, que está no Amazon Prime. Terror. Suspense. Suspense. Terror. Get Out. Podia-me mascarar de lupita. Era uma boa ideia. Mas também ninguém ia perceber. A não ser que eu tivesse a máscara e as pessoas tivessem visto o filme. Mas viste que eu vou estar no meu trabalho. Mas era uma boa ideia. Acho que vou... Também ia pensar em algum personagem do Black Panther. Mas lá está. É tudo coisas que eu preferia guardar para o Carnaval. Carnaval de 2022. Já nem sei onde a gente está. 2021. Guardaria para o Carnaval de 2022. Mas, enfim. É uma coisa que irei pensar. Lá está. Ainda posso pensar nos personagens de anime. Posso fazer um cosplay de Halloween. Um personagem qualquer mais aterrorizante. Ah, Jujutsu Kaisen. Era perfeito. Eu tenho visto tantos cosplays. Eu tenho postado até no meu Instagram. Que me segue pelo meu Instagram. Já tenho visto que eu tenho postado uns cosplays de Jujutsu Kaisen. Porque é provavelmente dos mais assustadores, digamos assim. Também tem a ver com demónios, né? E coisas assim. Então, obviamente que Jujutsu Kaisen se encaixava na perfeição. E eu estou assim muito, muito, muito tentada a fazer um cosplay de Jujutsu Kaisen. Porque é assim... Tem sido provavelmente... É? Provavelmente dos meus animes favoritos dos últimos tempos. Tipo, mal posso esperar. Para vir a segunda temporada. Até já vou começar a ler o mangá. Porque eu não consigo esperar. Ou isso... Agora vem-me aqui uma luz. Assim. Ou isso. Ou... Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Eu sou muito otaka. E a pessoa... E vocês estiverem a ouvir isto. Se não verem anime agora. Devem estar a pensar. O que é que esta mulher está aqui a falar? Enfim. São tudo possíveis ideias de outfits. De disfarces de Halloween. Que hoje estão-me a virar a cabeça. Porque lá está. Como eu disse. Eu estou naquele dilema. Ou faço American Style. E diz-te qualquer coisa. Que seria para nós uma coisa que nós usaríamos no carnaval. Ou faço proper Halloween. E faço alguma coisa mais assustadora. Mais creepy. Tipo, bruxas, zombies, demonios. Coisas assim. Não sei. Ainda não sei. Mas e vocês? Se estejam Halloween? Não estejam Halloween? Têm algum ritual de Halloween? Querem, tipo... Também fazem esse tipo de sessões que não fazem no Natal. Porque nós no Natal temos sempre aquela sessão de filmes. Temos uns filmes que nós queremos ver no Natal. Que vemos sempre. Temos sempre aqueles filmes religiosamente que a gente vê no Natal. Ou aqueles que a gente monta a nossa lista e vemos. Também têm isso para o Halloween. Ou nem por isso. Porque eu vou fazer. Este ano eu vou fazer. Essa lista de filmes de Halloween. E quero muito, muito, muito fazer. Muito mesmo. Tenho muitas ideias até. Estou muito entusiasmada. Eu provavelmente devo ser a única pessoa entusiasmada com a Halloween. Mas eu fiquei mesmo muito, muito feliz. Quando finalmente no meu trabalho disseram que este ano nós íamos vestir-nos a rigor a Halloween. E fazer toda a aturação e tudo mais. Por isso, mal posso esperar. Se quiserem seguir-me no Instagram para ver esse fim de semana de Halloween. Estejam à vontade. Sigam. Porque eu vou muito seguramente gravar esse dia. Esse fim de semana. Porque eu vou trabalhar sábado e domingo. Então vai ser sábado e domingo. Toda uma preparação. Tudo, tudo assim. Não é. Um relato. No Stories. Por isso, se quiserem me seguir pelo Instagram, já sabem. Eu não vou ficar aqui mais. E se quiserem também, obviamente, ficar atentos ao que eu vou lançar na minha loja para o Halloween. E verem as abóboras que eu estava a falar. Porque ficaram muito, muito fofas. Também podem ver por lá. Ai, estou muito entusiasmada. Estou muito, muito, muito entusiasmada. E depois disso, obviamente, vem o quê? O Natal. Mas a gente tem tempo para falar do Natal. Nem? Queria também deixar só aqui. O meu adendo. Já falei do Black History Month. Mas o Outubro também é o Outubro Rosa. Um mês da consciência de... Consciência... Um mês em que falamos sobre o cancro de mama. Que também é algo que deve ser muito, muito... Que deve ser falado. E que deve ser... Exposto. Exposto no sentido de que as pessoas... Não é? Não se podem esquecer... Não se podem esquecer... Eu sei que com todo este... Todo este problema de saúde mundial... A pandemia. É isso que eu estou a falar. Claro que as doenças matam imensas pessoas ano após ano. Foram um pouco... Esquecidas. Um pouco postas de lado. Mas não podemos esquecer... Que este tipo de coisas mata diariamente. E que ataca milhares e milhares e milhares de pessoas. Todos os anos. Então... O simples teste... Toque meninas que estejam a ouvir. E homens também. Não se deixem enganar. Que isto não é só uma doença que ataca as mulheres. Por isso... Façam o simples teste. Se acharem que alguma coisa está... Não está bem. Não está normal. Dirijam-se ao vosso médico. Façam os exames necessários. Tomem conta de vocês. Queria só deixar esse... Ponta-sente aqui. E... Falar um pouco mais também sobre o Black History Month. E... Porquê que é tão importante. Eu fiz um vídeo há muito... Já nem sei há quanto tempo. Porque eu sou daquelas pessoas que nunca lêem o YouTube muito a sério. Infelizmente. Acho que o ano passado, aliás. Eu falei sobre isso. E provavelmente eu ainda vou fazer um episódio relativamente a isso. Nem que seja em novembro. Não tem problema. Mas que eu acho que... Porque o Black History Month em outubro é celebrado no UK. Na Holanda. E acho que também na França. Se não estou em erro. São poucos países da Europa que celebram o Black History Month em outubro. Na América é em fevereiro, se não estou em erro. E... E acho que Portugal... Deveria... Acho que Portugal ia beneficiar imenso de celebrar este tipo de datas. De ter uma data específica para este tipo de acontecimentos. Porque... Sendo um país que... Colonizador. Tem muito a aprender. Tem muito a evoluir. Muito. Os relatos de racismo são diários. Portugal é provavelmente um dos países da Europa... Não digo um dos mais racistas, mas é um país racista. Ponto. Ponto. Nem vale a pena argumentar muito. E... Se este tipo de iniciativas fossem levadas a sério... Ou existissem... Porque em Portugal não existe o Black History Month. Eu estou a falar dele neste episódio por isso mesmo. Por saber que em Portugal não existe o Black History Month. Não existe um mês em que a comunidade africana seja celebrada com tudo o que foi tirado e que é utilizado da comunidade africana em Portugal. Não existe uma data. Não existe um mês. Não existe nada que se celebre. A não ser os dias da independência de específicos países palopos. É só isso que temos. E eu acho que Portugal iria beneficiar imenso disso. Não só para o racismo ser discutido, mas também para a comunidade africana ser exaltada. Porque merece ser exaltada. Ponto. Mas eu irei provavelmente trazer um episódio simplesmente dedicado a isso. Era suposto ser este mês. Mas não nos vamos apegar ao mês. Eu quero mesmo que seja uma coisa que se fale regularmente. Tenho pena de este ano ainda não... Este ano não. Se não sei. Já não sei. Já ando perdido. Já há algum tempo que eu não trago os Black Creators para o meu canal no YouTube. Mas eu quero voltar com isso muito, muito em breve. E provavelmente vou juntar tanto podcast com esse tipo de... Vídeo. Porque sinto muita falta desse tipo de vídeo. Então... Fiquem atentos a isso. Eu sei que prometo muita coisa e que acabo por demorar séculos para fazer. Mas são coisas que eu realmente preciso de priorizar. E estão na minha lista. E então... Tal como este episódio tinha que sair. Eu tinha que falar sobre isto também. Espero que fiquem nesse lado. Que me acompanhem. Se tiverem mais ideias... Já não se... Não... Não... Ah! Até não consigo... Já nem consigo falar. Se tiverem mais ideias... Não se esqueçam de deixar em forma de comentários aqui no YouTube. Se tiverem a ver pelo YouTube. Ouvir pelo YouTube. Podem deixar uma mensagem de voz no Anchor. Eu vou deixar uma pergunta também que pode ser respondida no Spotify. Se tiverem a me ouvir pelo Spotify. Não se esqueçam de avaliar este episódio no Apple Podcast. No Google Podcast. Seguir também no Apple Podcast. No Google Podcast. No Spotify. Ou qualquer outra plataforma que vocês estejam a ouvir este belo episódio. Se se vestirem no Halloween que está aí à porta. Digam-me também. Se tiverem no YouTube. Deixem um comentário. A dizer as vossas ideias de costumes. Que eu deveria fazer. De Halloween. Não se esqueçam também de seguir pelo Instagram. Se quiserem ver o que é que eu vou fazer no Halloween. Ou o que é que eu vou me vestir no Halloween. Sábado e domingo. Provavelmente vai ser o mesmo costume. Porque a girl doesn't have much time. Não tem assim tanto tempo livre. Para estar a pensar em dois costumes. Mas sigam por lá também. E fiquem atentos à minha loja. Publicidades. Todas feitas. É isso. Espero que tenham o resto de um bom fim de semana. Que aproveitem o Halloween. E falamos no próximo episódio. Ok? Fiquem bem. E aí? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti